Música Bom, muito bem gente, então como prometido, no final da aula 1, a gente voltou para fazer a segunda parte então desse treinamento olímpico, como formatar, instalar e administrar um curso de uma turma de Olimpíada de Matemática. De novo, a gente vai fazer uma dinâmica parecida, só que dessa vez eu apresento os temas e o Bruno vai fazer algumas considerações. Essa aula tem, essa parte, ela tem o objetivo de sair um pouco mas um pouquinho só, da sala de aula e ela vai focar mais, na verdade, em bastidores. Então, o que acontece com relação à coordenação ao professor e professores, aos pais, como o professor deve gerenciar durante o longo dos semestres a questão das competições, da questão das tarefas que ele atribui aos alunos, das expectativas, das coisas que acontecem E como comentado, vai ser uma mescla de atuações do que o Bruno já comentou, que tem a ver com sala de aula e o que eu vou falar com relação a essa parte de bastidores, tudo bem? Bom, então é isso. Diferentemente do Bruno, eu não tenho tantas mídias sociais assim Bom, você vai me procurar com o Emiliano Augusto Chagas, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo e é fácil me encontrar, né? Tenho acesso pela instituição mas vamos lá, vamos começar então, Bruno. Próximo slide Muito bem, então, como comentado, né? Em relação à questão do professor ter a vontade de instalar uma turma de Olimpíada de Matemática, né? Inclusive, é por isso que você está fazendo, está vendo essa apresentação O Bruno começou a apresentação dele dessa maneira, tá? E eu começo com o ponto de vista de bastidores, né? Com o professor, não lidando com uma sala de aula com os alunos, mas lidando com o trabalho dele, né? Com o chefe dele, o coordenador e o diretor dele Então, assim, quando você toma uma decisão de instalar uma turma de Olimpíada de Matemática você fez isso com base em conhecer o seu meio Então, você sabe o colégio que você está inserido, certo? As possibilidades que ele consegue te oferecer em relação à infraestrutura em relação ao apoio de colegas e de direção Talvez essa proposta, essa ideia de instalar esse curso tenha a ver com os seus alunos mesmo Pode ter sido uma demanda dos seus alunos Já vi muitas vezes acontecer isso Mas o principal daqui é o seguinte Você como conhecedor do seu colégio Do seu dia a dia, dos seus alunos, dos seus colegas E do seu coordenador, do seu diretor Você sabe as suas possibilidades em relação a Começar um projeto desse Permanecer num projeto desse E no final do ano, né? Eu não digo prestar escarecimentos, né? Mas na verdade fazer uma Uma retrospectiva, né? De tudo que aconteceu, tá? Bom, gente Acho que talvez a primeira consulta, né? Com relação à competição Instalar uma turma de competição de matemática Ela pode informalmente ser com alguns alunos Se eles forem, na verdade, o principal vetor De fazer com que você esteja interessado em fazer uma turma de competição de matemática Mas, inevitavelmente, você tem que conversar com a coordenação e com a direção Esse assunto Gente, ele pode ser um pouco complicado Mas, já que você tomou essa decisão Você tem consciência de que é possível instalar uma turma De olimpíada de matemática no seu colégio No sentido de a coordenação ser compreensiva, a direção ser compreensiva e tendo os benefícios E por aí vai Quero chamar a atenção de que É muito mais, né? Todos os argumentos que eu e o Bruno, a gente conversou na apresentação passada Eles, evidentemente, eles podem e devem ser utilizados, né? Nessa conversa com a coordenação e direção Como elementos favoráveis à instalação dessa turma Mas, assim, eu vou colocar um elemento novo E esse elemento novo, ele tem a ver com a Base Nacional Comum Curricular O que ela tem a ver com competições de matemática? Porque parece que não tem nada a ver Mas, como vocês viram, né? Na apresentação passada, a gente entrou na parte da Canguru E eles já começaram a colocar elementos lá Existem as chamadas 10 competências básicas Competências, desculpa, gerais, né? Do ensino básico E aí tem as competências específicas As 8 do ensino fundamental E 5, né? Do ensino médio de matemática Mas, quando você olha essas competências gerais Do ensino básico Você percebe que existem muitos elementos lá Que podem ser contemplados na instalação de uma turma Para competições, né? Ou para olimpíadas de matemática Ou até clubes de matemática, né? Porque elas envolvem raciocínio Envolvem descoberta Envolvem trabalho em grupo Então, ao você olhar as 10 competências gerais Você percebe que tem muitos elementos Que podem ser trabalhados lá E esse é um ponto extremamente favorável E eu digo não só em você Em relação à sua coordenação e direção Mas em você em relação A seus colegas professores de matemática também E você vai precisar muito Dos seus colegas professores de matemática Eu vou te dizer daqui a pouco Como você vai precisar Mas eles precisam compreender Que aquela ação Ela não está sendo feita especificamente Para colocar um professor acima do outro Aliás, seria excelente Se os seus colegas professores de matemática Convide eles, né? Para instalarem todos juntos isso Como uma coisa institucional da matemática Outros professores, eles podem E essa talvez seja um dos principais objetivos Dessa instalação de uma turma de Olimpíada de Matemática Eles podem ficar inculcados Poxa, mas eu sou da Biologia Não tem competição de Biologia por acaso? E aí ele vai descobrir que na Biologia Além da Biologia tem, por exemplo, Neurociência O professor de Física, na verdade Ele está muito bem servido Porque além de Física Ele tem Astronomia também Então, um dos meus sonhos como professor de matemática É fazer com que cada disciplina Consiga oferecer um treinamento específico Para uma competição específica Porque isso engrandece o professor Isso engrandece o colégio E principalmente isso faz com que o potencial do aluno Ele possa ser desenvolvido ao máximo E ele pode ter a capacidade de escolha Em que tipo de competição que ele vai participar E aí, evidentemente, que tipo de conteúdo ele vai se aperfeiçoar Tudo bem? Ok Bom, então essa é a parte da conversa com a coordenação e direção Nessa conversa Existe a parte da honestidade sobre as competições de matemática E essa honestidade, ela tem a ver Também com isso, que eu acabei de falar Sobre os principais objetivos Por que você treina os seus alunos Para fazerem provas de Olimpíadas de Matemática? Não está associado a questões que são muito maquiadas Na verdade, é muito simples Você vai desenvolver diversos alunos Eles vão adquirir um conhecimento matemático Bem profundo e abrangente Profundo no sentido de entender No âmago dos conteúdos O que são exatamente aquelas coisas E abrangente porque eles acabam, na verdade, aprendendo diversos conteúdos Às vezes até antes de tempo Mas ao mesmo tempo Isso envolve um tempo de maturação Que o Bruno já comentou na apresentação passada Com relação à instalação Desenvolvimento E expectativas do que vai acontecer em algum tempo A gente acaba criando Uma expectativa grande Nos alunos Na direção Dos pais E nós mesmos Quando a gente instala uma turma de Olimpíadas de Matemática Essa honestidade de compreender que Bom, a gente vai começar Talvez com uma turma Talvez com duas Talvez a gente consiga misturar níveis A gente consiga separar níveis, talvez Mas com entender o seu panorama No seu colégio Com os alunos que você tem O que você pode conseguir fazer E essa honestidade Ela tem que ser repassada Para a coordenação e direção Porque, no fundo, eles estão apostando Veja, assim Você é responsável pela sua turma Mas eles são responsáveis pela, digamos Dinâmica do colégio Toda a infraestrutura Toda a parte interna Conversa com os pais, por exemplo Bom, e aí Essa proposta de treinamento Ela está completamente associada A aplicação das competições Parece muito óbvio isso Poxa, eu vou fazer um treinamento De competições de Matemática Então, evidentemente Eu vou ter que fazer as inscrições Nas competições de Matemática Eu já vi casos Muito tristes, né? De pessoas que fizeram treinamento E não conseguiram fazer A aplicação, né? Na participação de competições de Matemática Porque isso não estava acordado Com a coordenação e direção Porque acontecia, às vezes, no final de semana Que, de fato, pode acontecer Então, essa parte Ela tem que ser repassada Para áreas competentes Na coordenação e direção Que, ao participar Ao fazer, instalar Essa turma de competições de Matemática Isso significa Explicitamente E não implicitamente Na participação E não só uma Em todas as competições Que for possível participar E isso, né? Você que já trabalha um tempo Você que conhece Pessoas que trabalham Com competições de Matemática Sabe o que significa Estar aos sábados Às vezes, para aplicar Se for uma quantidade Muito grande de alunos Você vai precisar de ajuda Às vezes, do seu colega Professor de Matemática Mas, de qualquer maneira O colégio Ele tem que estar ciente disso Os pais têm que estar ciente disso Tudo bem? E aí, gente O pior dos casos Que eu já vi acontecer E eu também, infelizmente Já vi acontecer Foi colegas que tentaram fazer Tentaram toda essa conversa Com coordenação e direção Em relação a instalar Uma turma de Olimpíada De Matemática E o que aconteceu É que, assim Não teve sucesso Então, essa conversa Ela não prosperou Não teve Mas, a direção A coordenação Permitiu a aplicação Dessas provas E aí vem a grande De pergunta E isso, gente Eu não tenho uma resposta Que eu fico feliz Assim Fala sim ou não Poxa, nessa situação Que não teve preparação Para as competições Vale a pena? O colégio Ele não permitiu a preparação Mas ele permitiu a participação Vale a pena? Eu já vi situações Em que Alunos Sem treinamento Conseguiram fazer provas Conseguiram ir bem Passar para fases seguintes E isso fez com que O colégio compreendesse A importância De um treinamento Isso Eu já vi acontecer Ao mesmo tempo Eu já vi acontecer também Que A aplicação de uma prova Para aqueles alunos Que estavam querendo bastante A direção deixou A prova foi tão complicada Foi tão difícil Que isso Mingou Digamos assim O ímpeto Dos alunos De tentar Estudar um pouco mais No ano seguinte Talvez Fazer uma aula De competição De matemática Porque a direção Deixou Vamos ver o que acontece Com essa Preparação Mas assim Eu acho que A honestidade Ela acaba Fazendo com que A minha resposta Sobre essa pergunta É Nessa situação Que a direção Não deixou Instalar uma turma Mas participar de competição Os alunos participam Sendo honesto Com todos os alunos E com a direção Sim Porque você pode ter Algum benefício No final das contas Ok Essa foi a parte inicial De conversa De bastidor Que no fundo Vai te permitir Ter um selo Assim Da direção Dos responsáveis Assim Olha professor Você está Autorizado E você está Digamos assim Responsável Pela sua turma E fazer com que Nas suas aulas Com essa infraestrutura Que a gente tem Aplicando as provas Nesses finais de semana Nesses dias Que você está informando a gente Participar desse projeto E a gente apoia você Nesse sentido Então Essa Digamos assim É o O começo Digamos É o passo zero Da sua Da sua primeira aula Antes da sua primeira aula De matemática Você tem que cumprir Esse ritual Eu estou dando Uma ideia Baseada em situações Que eu já vivenciei E eu já vi Colegas vivenciar Está bem? Bruno Vamos lá Você tem comentários Com certeza É Alguns pequenos comentários Porque você foi bem Bem detalhista Em todos esses pontos De como formar A turma Então Alguns pontos Um pouquinho mais específicos Por exemplo Que Suponha que você já conversou Com a direção da escola Com a coordenação Com os pais Tudo Deu tudo certo Vamos realmente Colocar esse projeto De Olimpíadas Para frente Primeira coisa Que você deve lembrar É que você vai precisar De uma sala E essa sala Idealmente Tem que ser sempre Aquela mesma sala Sempre no mesmo horário Da semana Então já aconteceu Comigo várias vezes De eu chegar Numa escola Para dar aula de Olimpíada E simplesmente Não tem Nenhuma sala disponível Para eu dar Minha aula E os alunos lá Esperando Acabou que a gente foi Para uma salinha Muito pequena Com um quadro Bem ruim Para a gente Para a gente Ter nossa aula Então Tem que Nessa questão De honestidade Eu acho que tem que Também ficar muito claro Para todos os atores De que É importante Reservar essa salinha Para Essas aulas De Olimpíada E Outra coisa Que Eu também queria Comentar É a questão De Por exemplo Às vezes Os professores Não conseguem Outros colegas Dentro da sua mesma escola Para ajudar No treinamento Mas nada Pede que Converse com outro Professor De outra escola Que seja próxima Talvez Um bairro vizinho E aí Fazer uma espécie De parceria Uma semana Ser em uma escola Outra semana Ser em outra escola Fazer essa divisão De trabalho Claro que Para pensar Em algo desse tipo Essas conversas Com direções E as coordenações Serão duplicadas Mas A gente tem que Como o Emelino Falou Você tem que lidar Com a realidade Que você tem Essa realidade Que você tem Que te permite Precisar de ajuda De um outro professor E esse outro professor Estar em outra escola Tem que se pensar Em algo Nesse sentido Biliano Acho que era isso Que eu queria falar A questão da sala Eu vou comentar Mais especificamente Em algum momento Mas Evidentemente Eu não comentei isso Quando você for Conversar com a direção Eles precisam Compreender Que você vai precisar De uma sala E uma sala adequada E parece um estigma Viu De Olimpíadas de Matemática A primeira sala Que eles tiverem É uma sala Que ninguém usa O que já aconteceu Almoço Lichado Já aconteceu Comigo Com diversos colegas Mas isso Isso não Isso não Na verdade Não acaba Atrapalhando Tanto assim A gente sabe disso Não é Bruno Bom vamos lá No próximo slide Pronto É A questão de espaço físico A questão de espaço físico Vou comentar um pouquinho Mais Porque Gente assim Eu ia pegar uma foto Da sala que eu dei Essas aulas de Olimpíada Ano Retrasado E Cara Em um ano Assim É uma sala que não tinha Nada de especial Se você olhasse Assim Eu tinha até Sabe Um pedacinho da lousa Assim Estava carcomido Aquela coisa normal Você entra num colégio Ali Público Você encontra Defeitos Você encontra uma cadeira Que Tem um monte de cadeira Igual Uma diferente Porque Enfim Então assim Não tem nada Gente Não é aquilo exatamente Que vai fazer com que A mágica aconteça Mas sem um espaço específico Não há prazer A sala inclusive Que eu ia mostrar Tinha até uma foto De um lugar com data show Só que sem data show Então assim Caso você consiga E eu tenho colegas Que felizmente Eles conseguem Eles conseguem acesso A data show Ligado no computador Eles conseguem ligar O GeoGebra Eles conseguem mostrar Coisas ao vivo Ali O GeoGebra Modificando os parâmetros Sensacional É necessário Não Não é necessário É necessário Que tenha uma pessoa Bem disposta No caso Você professor de matemática Tenha os seus alumínios E tenha um pequeno espaço físico Ali para desenvolver Uma lousa Uma carteira pessoal A desenvolver A questão do espaço físico Ela está relacionada Com a quantidade de alunos Que vão fazer parte Das aulas Isso eu vou falar Nos próximos slides E eu vou dar Umas dicas para vocês Como abordar Os alunos As salas Como utilizar Os seus colegas Professores Nessa empreitada De captar Estudantes Que estejam Dispostos A fazer essa preparação De Olimpíadas de Matemática Bom Agora Sobre responsabilidades Gente Inscrição Nas competições De matemática Se você conversou Com a direção Você é a pessoa Responsável O que significa isso Você tem que dar Um e-mail Em que você tem certeza Que você vai receber Coisa da Olimpíada de Matemática Porque eles mandam Por e-mail Eles mandam material Às vezes eles mandam prova Dependendo da Olimpíada Teve um problema Da pandemia Teve diversas Olimpíadas Virtuais Então todo esse papo Toda essa Digamos assim Interação Entre os professores E as competições Ela se deu De maneira virtual E o e-mail Ele foi fundamental Para isso Então você vai receber Informações Você vai receber Datas Você precisa entrar Periodicamente Nas páginas Das competições E a gente passou Por essa experiência Muito triste Da pandemia Que fez com que As aulas Elas deixassem De ser presenciais Algumas competições Deixaram de acontecer Como o BMEP Elas não aconteceram Em 2020 Mas outras competições Acabaram criando Coragem de fazer Uma versão virtual O que eu estou querendo Dizer exatamente Com isso Podem surgir Outras competições De matemática E de fato Surgiram nesse último ano De 2020 Diversas competições Virtuais E a gente foi atrás A gente Na verdade Pegou essas competições Que apareceram E passou Para outros colegas Professores Entenda Já que Você está fazendo Uma preparação Para as competições De matemática E elas Honestamente Elas são bem diversas Se você pega Por exemplo Uma OBMEP Uma Canguru Uma Olimpíada Regional Como a Paulícia De Matemática As questões Elas são bem diferentes Mas ao mesmo tempo Elas são muito legais Muito legais E elas têm Uma relação Razoavelmente alta Com coisas Que você vai fazer Em sala de aula São pontos de vista Diferentes Que você vai fazer Ao fazer uma questão De uma Olimpíada Estadual A uma Olimpíada Canguru A uma Olimpíada Virtual Por exemplo A uma OBMEP Quando ela voltar Acontecer Então na questão Das inscrições Você é responsável Pelas inscrições Para ver Quando que elas vão Acontecer Marcar as datas Certo E se tiver que Responder Quantos alunos Vão participar Às vezes Até falam Assim É só uma estimativa Você não precisa Falar exatamente Quanto Você é a pessoa Responsável Vá atrás Dessas informações Porque O mecanismo Ele Digamos Ele se desenrola Muito mais fácil Quando você está ligado Ter uma agendazinha Nesse sentido É muito bom E importante Uma vez que você Fez a inscrição E você já conversou Com a sua direção Com relação À aplicação Então garanta A aplicação Então você sabe Que se acontecer No final de semana Você já estava Sabendo disso Que ia acontecer No final de semana Se vai acontecer No meio da semana E aí digamos Que no seu colégio Seja uma semana Temática Com relação A esporte Na quadra Você já estava Sabendo disso Certo E se você tiver Que conversar Com o professor De educação física Se você tiver Que conversar Com o professor De letras De literatura Se você tiver Que conversar Com o diretor Com relação A pequenos ajustes Isso tem que ser feito E atenção De maneira política Polida Porque um professor De outra disciplina Ele é sempre Um aliado seu Quando eu falo aliado É no sentido De fazer com que O seu aluno No final das contas Ele tenha Uma melhor experiência Escolar possível Certo Porque outros alunos Eles podem ser incentivados A irem para outras áreas De conhecimento E atenção Bruno talvez Fale mais sobre isso Eu como professor De matemática Eu fico muito feliz Quando eu vejo alunos Com interesses muito específicos Em outras áreas De conhecimento Que eles consigam Escrever muito melhor Do que eu Que eles consigam Trabalhar com química Muito melhor do que eu Que eles sabem Muito mais história Do que eu Então Os seus professores Nesse sentido Eles têm que entender Que são todos Na verdade Em prol dos alunos Inclusive os alunos Que gostam mais De outras disciplinas Também Então assim Pequenos percalços Nesse sentido Acontecem Mas sempre Coloque isso Na sua cabeça O professor É sempre Seu aliado E no final Das contas O aluno É o foco Principal Do trabalho De todo mundo E assim Você Lá em cima Se inscreveu Em todas as olimpíadas O que o professor Emiliano Recomendou O professor Bruno Atestou Então meus parabéns Agora você vai ter Um monte de olimpíada Para corrigir O que é muito bom Porque você vai ter Um outro ponto de vista Sobre os seus alunos Você Quando está Numa aula E aí É muito engraçado isso Isso acontece Em aulas regulares Quando você está Numa aula Você tem uma certa Sensação sobre O que o seu aluno Percebe em relação Ao seu conteúdo E aí quando chega A avaliação Aí você tem Em geral Uma Outra relação Com relação Ao que você Achava que aconteceu Durante essas aulas Uma outra percepção Nas olimpíadas Acontece algo parecido E é muito importante Que Bom, você pode ter Diversas competições Para corrigir Mas é muito importante Que os seus alunos Eles percebam Uma devolutiva Sua Veja Como o Bruno Falou No final das contas Ao passar do tempo Poucos alunos Acabam Sobrando ali Nas aulas De olimpíadas De matemática Esses alunos Que acabam Ficando lá Eles querem Melhor Eles merecem Uma relação Digamos Mais pessoal Mais íntima Com relação Ao que eles Precisavam ter feito Se foi algum Conteúdo Que você já deu E você verificou Uma coisa Diferente Esse é o momento De você Olhar para o aluno Chamar ele E falar assim Olha Nesse exercício Eu entendi Sua linha de raciocínio Mas segundo Aquela lista Que a gente fez Sobre esse conteúdo Tinham dois problemas Que pareciam com aquele Você sabe me dizer Qual que é a diferença Disso Dessa maneira Ele consegue relacionar Conteúdos Que foram Administrados Anteriormente Com coisas Que foram dados Se foi uma coisa Nova Completamente nova Que ele não conseguiu Desenvolver Às vezes ele pode Se sentir frustrado Isso acontece Mas o professor É a pessoa Que ele confia Para dizer para ele Que assim Olha Fica tranquilo Aluno ou aluna Porque isso daqui Você ia ver No próximo ano No próximo semestre E a gente ia desenvolver O importante é o seguinte Olha O conteúdo é esse Como o Bruno falou Em algum estágio O aluno Ele é muito responsável Pelo que ele vai ter que aprender Se você perceber Que ele já está Com essa autonomia Você já pode Colocar Exatamente isso Resultando Você tem As competições Para corrigir E fazer As devolutivas Isso é Responsabilidade sua Bruno Vamos lá Então Eu queria complementar Nessa questão Que você falou Que no final Os alunos Acabam desenvolvendo Uma relação Mais íntima Com Com os professores De Olimpíada Porque eles também Encaram muito o professor Como aquele cara O orientador Ele que vai Ajudar os alunos A enfrentar Os desafios As provas Os próprios problemas As listas Esse tipo de coisa Então Você falou Que o professor Tem que aplicar As Olimpíadas Às vezes Nem é necessário O professor aplicar A Olimpíada Porque a própria escola Consegue organizar Um esquema De fiscais Então A Olimpíada Tem um esquema Próprio De fiscais Mas assim Eu sempre Costumei A ir nos dias A Olimpíadas Mesmo Eu não sendo Responsável Pela aplicação Para exatamente Dar essa força Para os alunos É incrível Como os alunos Se sentem mais Confiantes Só pelo fato Do professor Que ele tem aula Durante o ano Está ali perto deles Dando aquela moral Então Se você puder Fazer isso Claro Tem essa questão Da responsabilidade Mas saiba também Que você Faz o papel Da torcida Dos alunos É quando o aluno Ficar perdido Em algum problema Ficar Cansado A prova Ele olha para você E você dá aquele sorriso Aquele ok Para ele Ele vai ganhar Um novo gás Então Saiba que você tem Essa importância também Tem aquelas Predições Antes dos jogos De futebol Que o pessoal Fica ali No vestiário Eu já fiz isso Algumas vezes Eu tenho Eu tenho Digamos Foram 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 Boas vibrações Que a gente Manda para os alunos E como o Bruno Falou Depois de um Dois anos Assim Algum tempo Com os alunos Eles realmente Têm uma relação De admiração Que Ela transpassa Exatamente A relação De aluno Professor Que no fundo Também tem a ver Com responsabilidade Quando você Está nesse Nesse ponto Então é isso Vamos para O próximo slide Ah Sim 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 Sobre Logísticas Eu separei Num tema De logísticas Porque envolve Diversas Coisinhas E é uma coletânea De experiências Pessoais Experiências De diversos Colegas Que trabalham Ou com competições De matemática Ou com clubes De matemática Antes de falar Um pouco De logística Gente A forma Como é feita Ou como são feitas As aulas Às vezes Centradas em professores Às vezes Com outras metodologias Elas Não importam Às vezes Para atingir Um objetivo Muito específico Quando você Está Fazendo como Clubes De uma maneira Mais colaborativa Você está Cumprindo Digamos Diversas competências Que estão Presentes Na BNCC Tudo bem O que eu acho Extremamente positivo Veja Quando um colega Um aluno Fala com outro aluno Ou aluno Estudante Com estudante Eles estão Fazendo um tipo De interação Que pode ser crucial Para o desenvolvimento Deles Social também Mas às vezes Um sabe mais Uma matéria Do que o outro Antes de falar Dessa parte De logística Eu só me lembrei Dessa informação Bom gente É o seguinte Vamos ser honestos Bruno Se a gente Chegar Num colégio E falar assim Gente Quem daqui Quer participar Do time de futebol Do colégio Você vai ter uma quantidade Quase não enumerável De alunos Do sexo masculino Assim Agora Você faz a mesma pergunta Gente Vamos lá Quem daqui Está interessado Em participar De uma turma De olimpíada De matemática Ou de um clube De matemática Os poucos alunos Que estariam dispostos A levantar a mão Tem medo De levantar a mão De serem Enfim Zoados Pelos colegas Então assim A propaganda Gente É a alma Do negócio Depende de como Você aborda Para os alunos Certo E na frente Dos outros alunos Na frente Dos outros professores Pode Ter um efeito Contrário Ao que você Espera O discurso Para a propaganda De como fazer Esse convite Ele é Muito importante Aqui Uma informação importante O aluno Que ele vai fazer As aulas de competição De olimpíadas De matemática Eles Você já sabe Quem eles são Você honestamente Já sabe Qual é aquele aluno Que vai Se começar 50 E sobrar 10 Você já sabe Mais ou menos Quais são aqueles 10 Mas você tem que Dar a oportunidade Para os Outros alunos Porque tem Excelentes alunos Que aparecem Nessa Janela de oportunidades Que você nunca imaginaria Nossa A Mariazinha Nunca imaginaria Zãozinho Nunca imaginaria E aí Ao você Colocar uma pulguinha Atrás da orelha deles Você acabou de ganhar Um talento em matemática Tá Bom Então O que eu tenho A falar sobre essa parte De propaganda Nas suas Aulas Convencionais Aí A gente Varia De colégio Para colégio Eu já vi Colégios estaduais Em que o mesmo Professor de matemática Tá lá com seus 10 primeiros anos A mesma coisa Com colégios particulares Grandes Tá com seus 10 primeiros anos O que significa Que às vezes Você tem Vários professores De matemática Para o mesmo ano Isso pode acontecer Agora Tem colégios Que acontece ao contrário Tem às vezes Três salas E o mesmo professor De matemática Dá aula Desde o sexto ano Até o nono ano Do ensino fundamental Por exemplo E também Pensino médio No caso Você Por exemplo Então Quando você tem Uma relação Com todos os seus alunos Você é o responsável Por essa propaganda E No caso De você Depender Na verdade De outros professores De matemática Outros colegas Para fazer propaganda É muito importante Você Às vezes Querer Pedir Para o seu colega Fazer a propaganda Ou Se a direção Coordenação Primitiva Você entrar Nas aulas Deles Aí previamente Conversado Com antecedência Para fazer essa propaganda É difícil você Convencer as pessoas De por que Estudar mais matemática É muito legal Mas você Que é professor De matemática Você sabe É muito legal Só que você Já passou pela experiência Como é que você Vai entregar Essa experiência Para o seu aluno Eu diria que Talvez os objetivos Sejam mais práticos Eles tenham a ver Com o que Um treinamento De competições De matemática Pode proporcionar No final do processo E isso Está na parte De honestidade ainda Isso envolve Inevitavelmente Aprender mais matemática E diversos alunos Eles estão interessados Apenas nisso Por motivos de Ah Às vezes Ele está interessado Em fazer uma carreira Que envolve Ciências exatas E aí Isso pode interessar Ele bastante Às vezes Ele está no final Do ensino fundamental E ele já está olhando O ensino médio E isso já é um chamariz Outro Especialmente Para o pessoal Do ensino médio Você já tem diversos Vestibulares Que tem Ingresso específico Reservado Para Premiados Em competições Científicas e culturais Inclusive Apomática Ok Isso por si só Já faz com que Diversos alunos Do ensino médio Aqueles especialmente Que estão interessados Evidentemente Em carreiras exatas Eles já começam A se interessar Por todo o processo Ok Em geral Essas duas A parte de aprender Mais matemática Como Às vezes Adiantar alguns conteúdos Aprender outros conteúdos Mais interessantes Acaba chamando Alguns alunos De maneira prática Quando você fala Sobre Ingresso Ou reserva De vagas De concurso Estibular Para premiados Em competições Científicas e culturais E tem crescido Já os Pernicamp Já tem feito isso Isso pode chamar Mais alunos Ok Aí evidentemente Tem a questão De premiações Quem por exemplo É premiado Pelo BMEP Envolve Todo o PIC Que envolve Uma bolsa Por exemplo Uma instituição científica Isso acaba Chamando também Mais alguns alunos Para o ensino fundamental Mas de novo A honestidade é importante De mostrar Que é um processo Que envolve Digamos Dedicação Envolve bastante tempo E quando você faz Um discurso desse De três a cinco minutos Para falar Para os seus alunos E quando a direção Permitir Você entrar E falar em outras salas Isso daí Isso acaba sendo Muito eficaz Ok Então essa é a parte De o que falar Para os alunos Que eu acabei adiantando Não tinha visto Que era a segunda parte Mas acabei falando E essa parte Ela é muito importante Por quê? Porque isso vai dizer Gente Quantos alunos Estão interessados Eu sei que é um passo Importante Mas interessados Não é evidentemente Quantos vão efetivamente fazer Mas Prepara você Para preparar Para coordenação E direção A quantidade de alunos Que estão interessados Em fazer E aí você já pode Inclusive categorizar Por nível Se tiver uma procura grande Você faz essa categorização Por nível Olha Sexto, sétimo ano Ali tem 15 alunos Oitavo e nono Tem 12 Nesse caso Você pode avaliar Se tiver uma quantidade Menor do que você esperava De juntar Turmas Que foi uma coisa Que a gente comentou Na aula passada Mas é importante Você levar um caderninho Para meio que Anotar Você não precisa saber De nome por enquanto Às vezes Só a quantidade de alunos E às vezes Por período também Porque às vezes Tem alunos de ensino Fundamental e médio Por períodos diferentes Aí você acaba sabendo Quando que você pode fazer Você faz em geral Em contraturno Evidentemente Quando E se acontecer Sobrar um pequeno período Para você fazer No mesmo período Você pode tentar fazer ali Isso vai depender Evidentemente De toda a logística De Tem sala disponível Certo Quantos alunos são E assim Por diante Tudo bem Bruno Eu vou te chamar Para perguntar Se tem algum comentário Até agora Porque essa parte De material Impresso versus virtual Ela Tem pano para manga Então até agora Assim Nessa parte da propaganda Eu acho que Hoje em dia Com essas coisas De mídias sociais Eu acho que vale Muito a pena Você está disposto A fazer um projeto De Olimpíada Então já tem Um projeto de Olimpíada Faz um blog Um canal No YouTube No Instagram Para que os alunos Possam interagir Também De forma remota Então Agora com essa Pandemia Em que tudo Viu virtual Em geral Eu organizo As aulas As atividades De Olimpíada Com os alunos Através do WhatsApp Então Acho que vale a pena Também Estar dentro Da parte Da propaganda Você ter Alguma forma De as pessoas Te encontrarem Encontrar o seu projeto E até mesmo Se interessar Em ajudar De alguma forma Eu acho que você Tem que colocar Na internet Isso daí Certo? Acho que é uma dica Que eu dou Para os professores Não só receber O apoio Óbvio Da direção Da coordenação Dos demais professores Mas também Colocar na internet Para receber apoio Externo E essa parte De engajamento Virtual Ela é importante Também para os pais Os pais Às vezes São outros Diretores Eles acabam Meio que orientando Porque Gente Competição de matemática Às vezes É muito desconhecimento As pessoas Às vezes Não sabem Que existem Veja São poucas Poucas pessoas Que sabem Que existem Muitas competições De matemática O BEMET As pessoas Sabem que existem Ela é aplicada Em quase todos Os municípios Mas é verdade Bruno Eu estava pensando Agora E Agora que eu entendi Você tem todas Umas listas De coisas virtuais E eu não tenho Olha só Essa é uma vantagem Grande que você tem Eu vou considerar Bruno Agora vamos Para o lugar Que tem pano Para manga Que é a questão De materiais É uma discussão Que começa Com o impresso Verso virtual Mas ela desencadeia Em diversas consequências Com relação a isso Durante muito tempo Antes do advento Da internet Está acessível Numa palma da mão A internet Está na palma da mão Então o aluno Ele pode consultar Ver um problema Na palma da mão Se você pensasse direito Uns oito anos atrás Você não tinha Exatamente isso Por que as pessoas Conseguiam fazer Hoje mais gente Consegue fazer Algumas ainda não Mas vamos lá É o seguinte O que eu particularmente Eu percebi Antes da pandemia Eu estava fazendo Impressão de materiais Com todas as discussões Que eu e o Bruno A gente trouxe Da última apresentação Envolve a questão De fazer a lista Você sabe quais são Os seus alunos Então você seleciona Um tópico Então você Vai lá e cria Os exercícios Em ordem crescente De dificuldade Certo? E aí você está Com uma lista pronta E aí você vai imprimir Então gente Você conhece o seu colégio Você conhece o seu colégio Você conhece os seus alunos Se você perceber Seus alunos Eles não têm acesso A internet E que você tem a possibilidade De imprimir no colégio Para aqueles alunos Então essa talvez seja A melhor maneira De você lidar com esse problema Essa é a solução Para o seu grupo Ok? Acontece E é impressionante isso Que os alunos Eles têm uma relação Com o celular Que nós professores Em geral A primeira Primeira Eu passei toda a transição De geração De professor Que não tinha Eu dava aula Para alunos Que não tinham celular E agora eu passei A dava aula Para alunos Que não largam o celular A gente tende a achar Que isso é um vilão E eu já abandonei Essa história Eu já abandonei Eu acho que o celular Ele é um dos nossos Maiores aliados Por quê? A gente percebe Que eles não saem Do celular E já que eles não saem Do celular Por quê? E aí você conhece Seus alunos Você conhece a sua realidade Se eles não saem Do celular Então meu amiguinho Toma uma lista Para você Toma uma listinha Isso em aulas De olimpíadas de matemática É crucial Eles conseguem Compartilhar Pela internet Por programa de dados Deles Às vezes eles tem Pacotes de dados Específicos Por exemplo Como o Bruno mencionou De programas De mensagem instantânea Como por exemplo WhatsApp e Telegram Às vezes é um pacote Que é de graça Gente se é de graça Eles fazem isso Tem também aquela função Bluetooth Que eles conseguem Passar sem dados Mas tem essa função Todo celular tem essa função E eles conseguem passar Uma lista para outra Dessa maneira E é impressionante Depois de um tempo Eu percebi Que os alunos Os meus alunos Antes da pandemia Estavam abandonando As listas impressas E eu tive que fazer isso Certo E eles conseguiam Fazer interação Dessa maneira E aí como o Bruno comentou Eu apesar de não ter lá Minhas mídias sociais Eu tenho para os meus alunos E eu vou falar isso No próximo slide Eu tenho para os meus alunos Os meus grupos de alunos E é para eles Que eu passo as minhas listas E é para lá Que eu passo as informações Sobre os materiais Não só listas Materiais de interesse também Ok? Bruno, vamos lá Qual é a sua experiência Como ser virtual engajante? É, então Eu Na época que eu era aluno Eu era A gente não tinha Essa facilidade de internet Tinha Internet nos computadores Mas não era Essas coisas todas E basicamente Todo o material Que a gente tinha Era material impresso Então A gente tinha livros E às vezes O pessoal Pegava material De outra escola Então Material até mesmo De outros países A gente tirava xerox Para ir estudar Agora com Essa parte virtual Ficou Assim Eu demorei um pouco Para entrar nesse mundo Mas eu percebi Que Você tem que Como o Emiliano falou De certa forma Você tem que ir buscar Onde os alunos estão Eles estão lá Então Você vai para lá E assim Hoje em dia Como está tudo remoto Envio as listas Links De sites Interessantes De vez em quando Envio até uns memes Para divertir um pouco Descontrair Então O processo mudou O mundo mudou Mas assim É como o Emiliano falou Não é um vilão A gente tem que saber Utilizar essas ferramentas Como nossos aliados Então Hoje em dia Até o formato Que eu escrevo Minha lista É diferente É um formato Que é Específico Para celulares Para No celular Fazer uma leitura Melhor Então por exemplo Não tem sentido Você fazer uma lista De duas colunas No papel A4 Porque você vai ficar Horrível No celular Eu já penso Que eu vou fazer Uma lista Uma fonte grande Para quando for Para o celular Ficar legível Então Se você for Entrar nesse mundo Virtual De grupos Como o Emiliano falou É importante Você também Adequasse os materiais Para que eles Possam ser Legíveis Em uma tela De celular Tem também um caso Aqui que eu esqueci Se você encontrou Um material Em que O conteúdo Já está em ordem Crescente Os exercícios Já estão em ordem Crescente De dificuldade Como curiosamente É o nosso caso Do livro Nosso livro Bruno E eu já vi Colegas meus Falando Olha O meu colégio Conseguiu adquirir Para cada aluno Um livro Óbvio que não eram 100 alunos Ali Mas eram 10, 15 alunos Eles conseguiram desenvolver Mas é importante Que O material Seja ele impresso Ou virtual Ele não cause Essa frustração E já aconteceu Bastante Viu gente Tomem muito cuidado Com essa questão De confecção Do material Eu nunca tinha pensado Nisso que o Bruno falou De fazer Para celular Né Mas Além de fazer Para celular O que você coloca lá Pode frustrar Muito o aluno Se você colocar Um primeiro problema Muito difícil Por exemplo Então A gente está misturando Coisas na verdade Da aula passada E dessa Mas as coisas Elas acontecem em ciclos E agora a gente vai Para a parte de engajamento Que a gente já Começou também Começou a falar Sobre a parte de engajamento E Gente É o seguinte Eu Antes da pandemia Certo Eu tinha turmas Diversas turmas De Olimpíada de Matemática Presenciais Certo Então Já estava acertada Com a direção Né A direção Ela forneceu Sala A gente conseguiu Pegar sala Para Digamos Pedaços de período Específico Para turnos Específicos E a gente Estava lá O que eu percebi Foi Principal A principal Maneira De fazer com que Eles Fizessem a mágica Acontecer Foi Eles com eles Mesmo Tá Isso envolveu Muito os grupos Virtuais Ok E foi como O Bruno Falou Certo Você faz grupos Específicos Então se você tem Uma turma de nível 1 E uma turma de nível 2 Faça um grupo Para o nível 1 E para o nível 2 Agora atenção É uma que eu vou falar Aqui Certo Eu ia falar Na parte de pais Mas eu falo agora Porque isso Automaticamente Já está Subentendido Na conversa Com a direção O primeiro slide Quando você tem Alunos Nessa Especialmente Jovenzinhos Nessa faixa Que querem participar Dessas competições De matemática Evidentemente Os pais Eles vão acabar Sabendo E aí no fundo Essa parte De você ter Digamos assim A premissão Dos pais Para colocá-los Num grupo Isso tem que acontecer Isso deve acontecer Porque enfim Essencialmente É compartilhamento De questões E nessa parte De engajamento Dos grupos virtuais Vira De vez em quando Um moto contínuo Não sei se acontece Com você Bruno Mas eu já vou abrir Para você falar Sobre essa parte De grupos virtuais Às vezes Eu não Veja A gente dá aula A gente fica Três horas Sem olhar o celular Porque a gente Está em aula A aula daqui Almoça A aula dali E aí Nessas três horas Às vezes Um desses grupos virtuais Um colega Coloca assim Gente eu quero Fiz esse problema Desse jeito Alguém tem alguma ideia E você nem precisou ver Porque outro colega Outra colega Colocou uma ideia Lá E quando você pegou O seu celular e viu E falou assim Nossa o cara Colocou essa dúvida Ah esses dois Já responderam Já aconteceu com você Isso Bruno Sim acontece Assim O grupo tem vida própria E assim Acontece muito Os zooms Enviarem link Enviarem alguma Alguma questão Que eles estão pensando E não estão conseguindo resolver E aí Um outro aluno Responde É bem legal Assim E aí a gente vai Estar acompanhando E às vezes A gente vai orientando Aconteceu Já de adicionar elementos Gente já que vocês Fizeram esse problema Tem esse aqui Porque tem uma ideia Parecida E essa questão De grupos virtuais Gente não se reduz Apenas a Programas de Disparo de mensagem instantânea De compartilhamento De mensagens Alguns colégios Tem zonas Virtuais Por exemplo Moodle E outros Tem outros sistemas Específicos Para isso Mas eu percebo Que assim O grande momento Em que eles Conseguem fazer A interrelação Entre eles Ele está Exatamente Em mensagens Instantâneas É aquele momento Que eles conseguem Fazer isso E assim Grupos virtuais Gente Não servem Apenas Para você Passar as listas E aí Passar a tarefa Em geral Faço isso também Eles também Tiram dúvidas lá Mas é Um dos principais Lugares Em que você Lembra os alunos Gente Olha Próxima semana Tem tal Olimpíada Gente Olha só Próxima semana Eu vi que Vai ter uma live Vai ter alguma aula Virtual Sobre isso daqui Sobre esse assunto Gente Olha só Esse site aqui Tem uma coisa interessante Então é o momento De você passar isso também E como o Bruno Falou Parece Muito esquisito Que a gente esteja falando Isso no Pró-Olimpico Aqui no Ímpico Mas Gente É o principal Olhado É o celular E eles Eles gostam De memes Tem muito meme De matemática Muito bom Que é Você pede Para o cara Explicar Qual a parte Matemática Que está por trás Disso daqui Dessa coisa O que é engraçado Isso daqui O que está a ver Com esse problema Com essa matéria E eles explicam Eles acham divertido Eu só peço Para eles não Ficarem mostrando Para a gente Fora desse mundo De matemática Porque Isso é engraçado Para a gente Para os alunos Que estudam Mas eles acabam Percebendo isso também Mas é uma maneira Também de chamar Colegas Eu tive Exemplos de alunos Que conseguiram Chamar colegas Que gostavam De matemática Mas o cara Ficou interessado Porque tipo Aquele grupo lá Que o pessoal Colocava problemas Conteúdos Memes E o cara Quis entrar Tive um caso Recentemente Inclusive Na virada do ano Fui colocado Uma pessoa lá Porque eu pensei Ah Estava interessado Em fazer Beleza Mais alguma coisa Eu falei Da tarefa É Eu comentei Da tarefa Gente assim Sobre tarefas É importante O seguinte Como professores De olimpíada De matemática A gente tende A achar Que os nossos alunos Eles só tem Uma missão Na vida Que é fazer aula De olimpíada De matemática E não é assim Então assim Faça uma seleção Uma curadoria Muito Bem feita Para não Estressar Os alunos Com relação A quantidade De exercícios A gente tende A achar Que mais exercícios É melhor A resposta É depende Tá Eu diria que são Poucos problemas Que desenvolvem É Não competências Mas conteúdos Que são diferentes Tá Dentro de contagem Por exemplo Você pode selecionar Quatro problemas Que são Que eles atingem É Digamos Áreas de conteúdo Completamente diferentes Uma é princípio aditivo Outra é princípio multiplicativo Outra é permutação Outra é combinação simples Tem professor que gosta De uma lista De dez exercícios De princípio aditivo Poxa Aí não é legal Você precisa escolher Aquele problema Sabe Aquele problema Muito bom Então essa fica a dica Com relação A escolha de tarefas E passe Nos grupos virtuais Também Se possível Gincanas internas Saúde Bruno Gincanas internas Eu cheguei a comentar Que eu sou muito A favor De gincanas internas Mas no sentido De coisas Colaborativas E que valham Prêmios pequenos Pode ser medalha O Bruno falou Que ele tem Essa experiência De fazer uma competição Dentro de colégio Que envolve Medalha Mas se você fizer Entre grupos Duplas Trios Da mesma turma Ou de turmas De períodos diferentes E você Digamos assim Colocar tarefas Que sejam concretizáveis Em uma semana E o primeiro grupo Que entregar Os três primeiros Ganham determinado prêmio Em geral Eles se vendem muito Por chocolate Eu acho impressionante isso Pode ser Mas no final das contas Eles não ganham chocolate Eles acabaram fazendo Uma lista muito grande De maneira colaborativa Então fica Essa pequena dica E eu gostaria De ouvir muito Vocês que estão ouvindo Essa aula do Prolípico Por que? Eu conheço Os meus alunos Eu sei que eles Gostam muito Dessa dinâmica Eu demorei Para chegar nessa dinâmica Você talvez Me dê outra ideia Que seja melhor Que a minha Então assim É importante Vocês compartilharem Informações Entre vocês O seu colega Professor de matemática Ele é o seu Excelente aliado Bruno Vamos lá Você quer dar mais Algumas dicas Nesse sentido? É Nessa questão Das gincanas Com essa parte De ensino remoto Eu meio que Deixei um pouco De lado Porque geralmente As gincanas Como você falou Envolve Equipes E assim Eu ainda não tive Uma experiência Não tive Talvez a coragem Não sei Essa posição De fazer uma gincana Virtual Mas assim Seria interessante Saber Se alguém Já fez algo Nesse sentido Para saber Como é que é Como é que organiza Porque Para mim Não é tão claro Como fazer Essa transição De uma gincana Que ocorre De forma presencial Com a forma Virtual A gente não Combinou isso Eu fiquei bem claro Mas eu respondo Essa pergunta Não foi aquela Pergunta Para levantar Para o colega Falar Não foi Não foi combinado Mas eu fiz Uma gincana Virtual Por meio Do Moodle Agora evidentemente Assim Isso depende De Ter Algum professor Que tenha Uma zona Virtual Para E demorou Para eu colocar Todas as coisas Lá Eu tive uma equipe De alunos Da licenciatura Que me ajudaram Mas eu vou dar Um exemplo É possível Você A gente aparentemente Tem mais um ano Que vai ser Semipresencial 2021 E virtual Em alguns municípios Enfim Depende da situação Mas pego Clubes de matemática Da UDMEP Por exemplo Um professor Ele poderia Fazer uma escolha Uma seleção Uma curadoria De conteúdos específicos Lá De modo que Ele Passasse Para os alunos Certo E falasse Olha Verifique Que na sala Tal De atividades Ou na sala De leitura Tal Determinado Conteúdo Certo E aí vocês vão Responder As seguintes Perguntas Aí você pode Juntar em grupos De séries Diferentes Até E aí os alunos De séries Diferentes Têm que responder Perguntas Diferentes Não foi exatamente Como eu fiz Para os meus alunos Que eram todos Do ensino médio Lá eu exigi Que fossem alunos Que tivessem Pelo menos Dois alunos De séries diferentes Tivessem no máximo Quatro alunos Acabou que a gente Conseguiu fazer Com que alunos De outros colégios Até de outros estados Conseguissem participar Caso a gente consiga Fazer de novo Esse ano Eu vou fazer Todo o possível Para que fique Digamos assim Em larga escala Estou pensando Em utilizar o Clube De Matemática Para isso Inclusive Tudo bem Mas dá para fazer Nesse modelo Simples Se você não tem Exatamente um Moodle Uma plataforma sua Você pode utilizar Uma plataforma Por exemplo Da UBMap Como Clube Ou como Portal Da UBMap Ou como POT Dependendo Você conhece Os alunos Para fazer Atividades específicas E aí você pode Em turma Em grupo Ou individualmente Eles fazerem Esse tipo de entrega O tipo de premiação Aí fica A grande questão Como que isso é feito Essa é a grande pergunta Mas às vezes Competição é bom Por si só Eles sabem Que eles querem Terminar em primeiro E fazer antes do coleguinho Bom E aí eu vou Para o último item Que é essa parte De devolutivas E afeto Gente assim O próximo slide Vai ser o último Envolve Algumas discussões Sobre pais Mas essa parte De devolutivas E afeto Ela envolve Todos os setores Envolve direção Envolve pais Envolve alunos Envolve professores Envolve colegas deles É o seguinte É Alguns alunos Que realmente Eles têm essa imersão É difícil Separar Os tipos de alunos Que participam Dessas aulas De olimpíadas De matemática Ou clubes de matemática Mas no final das contas Você vai verificar Que existem alunos Que realmente gostaram De todo o processo E eles estão levando a sério Todo o processo E qual é a grande questão Gente Não é um caminho Suave Não é um caminho suave Ele exige Muita dedicação Ele exige muito esforço E Gente Vocês como professores De matemática Vocês em situações Que vocês estavam Nesse nível De desgaste Vocês sabem o quanto Que vocês estavam precisando De Devolutivas Vocês estavam precisando De apoio É nesse momento Que O professor Ele tem que Olhar os alunos E saber exatamente O que cada aluno precisa Parece que não tem nada a ver Nossa Uma aula de olimpíada De matemática É afeto Qual é a grande correlação Entre essas duas Coisas Mas tem Tem gente Porque Envolve Você perceber Que por trás Daquele aluno Está resolvendo problemas Extremamente difíceis De matemática Tem Às vezes uma criança De 13, 14 anos Que tem Outras necessidades Ali Compartíveis Com a idade Deles Então envolve Muito Uma Digamos Uma mistura De tudo Que você possa imaginar De compreender Que ele é um aluno De 13, 14, 15 anos Às vezes É uma criança Adolescente Que ele gosta De matemática De matemática Ele precisa De um desafio Mas ele precisa Também De vez em quando Entender Que ele não sabe Tudo Às vezes ele fica Um pouquinho Chateado Porque ele não Sabe Algumas coisas E você precisa Dar uma devolutiva Nesse sentido De ele compreender A cada estágio De que Ele não vai saber Tudo Como você professor Também não sabe Tudo Ok Envolve também Muito a ação Sobre os colegas Os colegas Eles têm atuações Que podem ser Benéficas Às vezes Podem ser Um pouco Predatórias Às vezes O tipo de interação Que envolve Nos grupos De treinamento Ele começa A ser Às vezes Muito competitivo A quem Do que você gostaria A competição Sempre é boa Mas tem o tipo De competição Que ela acaba Sendo muito pesada Para o aluno E você Como professor Você precisa Entender O ponto Que está Nesse ponto Essa questão De às vezes Você perder Muitos alunos Ao longo De todos os semestres Envolve um pouco Compreender Por que você está Perdendo aqueles alunos Envolve a honestidade Às vezes Você entender Que o aluno Fala assim Ah professor Eu percebi Que eu gosto Mais de determinado assunto E fique bem com isso Porque o aluno Que vai se desenvolver Em outras áreas Do conhecimento Então É difícil você Em um ano Sabe De preparação De competição De matemática Compreender Todos esses Essas nuances Assim Mas que no final Das contas Fazem muita diferença Tá gente Entenda Existe um aluno Ali Às vezes É um aluno Menor de idade Que tem 13 14 anos Ele precisa Ser às vezes Uma criança De 13, 14 anos Tem os pais Em cima dele Eu vou falar Sobre os pais No próximo No colégio Tem toda essa pressão Às vezes Pré e pró-prova É muito Pré-prova E pós-prova É muito importante A sua interação Com esse aluno Tá Bom, enfim Francisco Você como aluno De competições De matemática Eu não fui aluno De competições De matemática Mas você foi aluno Você é professor De competições De matemática Vamos lá Vamos para o seu Dependimento Então, acho que Complementando uma coisa Que você falou aí Que o aluno Tem que perceber Que ele não precisa Saber tudo Existem várias formas Tá De o professor Mostrar isso Para o aluno E uma das formas Que eu encontrei Apresentando Para eles Que eu também Não sei tudo Como professor Então Em alguns momentos Não em todos Os encontros Obviamente Mas em alguns Encontros Eu separo Um problema Que Eu não sei resolver Eu não pensei Num problema ainda Então, por exemplo Sei lá Saiu a prova Da UBMEP Então, a prova da UBMEP Os problemas são originais Então, eu posso pegar Um problema lá da UBMEP E pensar na hora Junto com meus alunos Tá E às vezes acontece De eu não saber Resolver o problema Na hora Né E o aluno percebe isso E muitas vezes A primeira vez Que isso acontece Os alunos ficam surpresos Tipo Ah, como assim O professor não sabe resolver E assim É normal Não saber resolver Todos os problemas Da prova Depois que ele compreende isso Parece que dá uma certa Os alunos aumentam A sua autoconfiança neles De que Eles podem errar Eles podem Não saber resolver um problema Então, assim Uma dica que eu dou Para os professores É não tenham medo De errar Não tenham medo De ser corrigido Pelos seus alunos Tá Assim, fique agradecido Quando algum aluno percebe Que você cometeu um erro Você está fazendo Algo fantástico Para o seu aluno Certo Quando isso ocorre E também não tenha medo De dizer que Pensou num problema E não sabe resolver Tá Muitas vezes também aconteceu De eu dar uma solução Para algum problema E um aluno Dar uma solução Muito melhor E aí eu peço Para o aluno Expor a ideia dele Para a turma Então Tem essa questão De Você Tem que fazer Com que o aluno Perceba Que Assim O aluno E o professor Estão ali Num debate De igual Para igual No seguinte sentido Que Ninguém tem O domínio Completo Sobre o conhecimento Certo Então Abre esses espaços De vez em quando Vai ser muito benéfico Para A A turma De vocês É Muito bom Bruno E de fato Já aconteceu Diversas vezes Esse Esse é um assunto Polêmico Os professores Parecem que Não Não querem falar Muito sobre isso Pedir ajuda Às vezes De um colega Professor Que não está Conseguindo Resolver Um problema Cara É muito Normal E acontece Às vezes Mesmo Você está Pega uma prova Que acabou De acontecer E Caraca Você não consegue Fazer o problema Às vezes O aluno Dá uma solução Genial Para o problema Acontece E é bom Quando acontece Aqui eu quero Enfatizar uma parte De forma O conteúdo Digamos assim A linha de chegada No fundo Todos sabemos Qual que é Em relação A uma aula Digamos ali Uma hora e meia De duas horas A gente já sabe Qual que é a linha O começo E a linha de chegada A forma que isso acontece Ela é muito variada Ela pode envolver Mais discussão Menos discussão Ela pode envolver Uma parte pequena De conteúdo sua Porque é o conteúdo novo Você precisa Ficar ali 15 minutos Desenvolvendo alguma coisa E depois você solta E a discussão Ela pode começar Desde o começo Pode ser uma coisa Mais tradicional Conteúdo exemplo Pede para fazer Mais conteúdo exemplo E assim Varia a fórmula Não tem Uma maneira única De fazer Ao longo do tempo No fundo Você vai pegando Experiências boas E ruins Porque você conhece Você e você conhece Os seus alunos Você começa A ter uma noção melhor De como que essas coisas Acontecem Agora vamos Para o último slide É a parte de cobranças Que a gente já comentou Um pouco aqui A cobrança Ela acontece Primeiro Veja O objetivo central De toda essa conversa Está no aluno O aluno Ele é o grande foco De tudo que a gente Está conversando aqui A gente entende Que as Olimpíadas De matemática Elas vão ser algo Muito importante Para alguns alunos E elas vão fazer parte De alguns deles Por anos e anos e anos Não em relação O cara aprendeu mais matemática Mas em relação A atitudes Ok E essa parte De atitudes Que ele leva Para fora Desse período De competições de matemática Está associado A essa parte De cobranças Internas Do próprio aluno E externas Que envolvem Os pais, mães E responsáveis Por esse aluno Envolvem a cobrança Relativo Aos professores Isso às vezes Na cabeça dele Atenção Não sou eu Emeliano Ou o Bruno Que chega E no dia anterior A prova Se não for ouro Nunca acontece isso Mas eles podem achar Que você tem Alguma cobrança Nesse sentido E a necessidade É boa nesse sentido De você falar Que você quer Que ele faça o melhor Às vezes Os pais Às vezes Eles têm Maneiras diferentes De encarar Esse percurso olímpico Dos alunos Alguns ficam Muito ligados Muito Muito ligados Outros Ficam muito alheios Você tem Na verdade Essas duas pontas E você tem Um meio termo Onde o pai Ele não sabe Exatamente O que é E ele Ele acha Que é uma prova Normal de colégio Então assim A conversa E olha Confia em mim Em algum momento Algum pai Ou alguma mãe Vai falar com você Algum pai Ou mãe de aluno Vai falar com você E a boa notícia Quando você menos esperar Quando você menos esperar Mas em geral A boa notícia É para Falar alguma coisa Positiva E é bom Que isso aconteça Para deixar algumas coisas Um pouco mais claras Porque Os pais têm As suas responsabilidades Como pais Enfim Têm seus trabalhos Seus afazeres Que não envolvem Quase sempre Não envolvem Olimpíada de matemática Envolvem outras áreas Completamente diferentes Então eles não têm Uma percepção Profunda Sobre o que é Olimpíada E o que olimpíada É capaz de fazer Com o filho dele No melhor sentido De todas as características Que não envolvem Olimpíada Matemática Mas o que acaba Formando de De caráter De formação Do aluno Em relação O que vem Para frente Então assim A conversa Com os pais Que vai acontecer Em algum momento Ela tem Ela tende a ser Um pouco mais Libertadora De compreender De compreender Que muita cobrança Para aquele agente Externo As Olimpíadas Que não está Não sabe o que vem Pela frente O pai não sabe Exatamente Em geral Quase sempre não sabe Mas para deixar ele Um pouco mais tranquilo Falar assim Pai Olha O seu filho Que está estudando bastante Às vezes ele estuda Oito horas por dia Calma Eu tenho certeza Que daqui a diversos anos Ele vai estar fazendo Coisas incríveis Independentemente De a prova que ele vai fazer Amanhã Que você está pilhado Está pilhando ele Coitado Ou ela Coitado Independentemente Da medalha Ter qualquer cor Ou não ter cor nenhuma Daqui a dez anos Se essa medalha existir No dia de amanhã Ela vai estar No fundo De uma gaveta Ali Numa caixa de sapato Tem gente que adora Coisas de caixa de sapato Eu sou uma dessas pessoas Mas vai estar ali Daqui a dez anos Gente O filho A filha Vai estar fazendo coisas Que Que podem envolver Coisas completamente Diferentes De Olimpíadas de Matemática Independentemente Da medalha Que aconteceu Na conversa passada Que a gente teve com Bruno Na parte um Melhor assim Ele fez uma seleção De algumas pessoas Que foram relevantes Ele teve que fazer Uma seleção Da primeira mulher Que participou Da primeira equipe Do Arthur Ávila E do Pedro Agora sim Ele podia ter Escolhido Uma menção Orrosa Que eu conheço Que fundou Uma empresa Que vale Mais de um bilhão Que eu conheço Essa pessoa Fez Olimpíada De matemática Há 25 anos Atrás Foi menção Foi menção As vezes As vezes As vezes Podem ser Prejudiciais Isso no caso Daquele pai Que o mãe É o responsável Que fica muito Em cima Agora de qualquer maneira Se os pais Eles vão conversar Com você Para agradecer Ou falar Alguma coisa Tipo Professor O meu filho Sentido Que é exatamente Essa questão De expectativas E realidades Que é o próximo ponto Eu acho que Administrar Essa loucura Que são Essas fases finais Esse anseio Todo mundo Quer uma medalha Ela tem que ser de ouro Isso é uma coisa Que ela é boa E ela é muito ruim Ao mesmo tempo Porque Os alunos Não sabem do processo Os professores sabem Certo Que isso na verdade Vai ficar para trás Em algum momento Mas todo o percurso Até o final Do ensino médio Ele vai ser muito bonito Nesse sentido Isso tem que ser Administrado um pouco Por você Professor Ok Bruno Algo falar Nesse tipo Antes de eu falar De olimpíadas Não são materiais Regulares Etc Não Acho que Pode continuar Emílio Já estou entrando No fundo Em todas Essas partes Aqui De que olimpíadas De fato Não são matérias Regulares Então assim Gente Matérias Regulares Tem provas Regulares Olimpíadas E matemática Tem essa questão Parecida Com concursos No fundo Quando Você tem Vestibulares Que utilizam Isso No fundo A gente encara Como se fosse Um concurso Uma olimpíada De matemática Que é um momento É um ponto perdido Ali no espaço Tem Então assim Com relação Ao seu aluno Eu acho Que Toda relação Que você desenvolve Durante Ao longo De todo o ano Seja ele No começo Do processo Ou no final Do processo Envolve Muito A Como ele Saiu ali Do começo Do seu ano E como ele Está ali No final Ok E o aluno Ele tem que Saber um pouco Ele precisa Ouvir um pouco De você Professor O quanto Que ele Se desenvolveu Muito bem Ao longo Desse tempo Ok Isso envolve Um pouco Também Essa cobrança Do professor O professor Ele Gente Eu tenho Altas expectativas Com relação Aos meus alunos E ainda bem Que eu tenho Altas expectativas Durante Todas as aulas Que eu dou Eu estou dando aula Para eles serem Os melhores alunos Das olimpíadas De matemática Eu estou preparando Uma aula Do melhor jeito possível Estou fazendo uma seleção Do melhor jeito possível De problemas Eu estou escrevendo eles Eu estou fazendo Uma preleção Porque eu sei Que eles são Os melhores alunos Do mundo Para mim Agora Essas são As minhas altas Expectativas Agora As coisas Acontecem Do jeito Que elas acontecem Ok E o seu aluno No final Das contas Ele tem que saber Que para você Professor Para você Você acha ele O melhor aluno De matemática Independentemente Do que aconteceu Você já fez Diversas provas Na vida Bruno também Já fez diversas Eu já fiz Diversas provas E algumas delas Eu falhei Tendo me preparado Muito Que diferença Isso fez Para mim No final Das contas Para quem É cabeçador E insiste Em fazer as coisas Bem Né Bruno Isso não tem Efeito nenhum Porque a gente Na verdade Entende o que é A palavra resiliente Nesse sentido Essa questão De cobrança Do professor Tem que ser Nesse sentido Você se cobra Muito durante A sua aula A sua aula Tem que ser perfeita Você se cobra Na sua aula Cobrar um aluno Depois Não Até aquele momento Você entregou O melhor curso Possível De preparação De olimpíadas De matemática Que você Deveria ter feito Coisas acontecem Coisas aconteceram Comigo Com o Bruno Também com Você professor Ok Isso envolve Também agora Um pouco Da crítica A todo esse processo Né Porque Ela envolve Digamos assim Clube de matemática Olimpíadas de matemática É um processo Que todo mundo Vai se desenvolver De uma maneira Que a gente Nunca poderia imaginar Né Você vai aprender Diversas coisas Que você No começo do ano Você nunca acreditou Que pudesse Saber Você vai aprender Estatégia de resolução De problemas Você vai aprender Conteúdos Que você deveria ter visto Às vezes Durante a sua graduação E não viu De maneiras Completamente diferentes Mas no final Das contas Você tem Um percurso Que lhe é Recheado De provas Né Essas provas Elas tem Diversos tipos As Olimpíadas virtuais Tem provas Que abriram Por diversos dias Diferentes Porque entenderam Que tinha Dificuldades Em conexão Algumas As provas Foram em grupo Corazamente Né Então assim A crítica A todo esse processo Acaba fazendo Com que Algumas competições Acabem Meio que Se desenrolando E entender Que ok As necessidades São diferentes Né Você não tem Um aluminho Lá Que faz aquela Coisa perfeita Lá E é premiado A BNCC Dá passos Importantes Nesse sentido Né Nas 10 competências Gerais Quando você faz Grupos Né Você faz Você tem Diversos dias Para fazer Aquela prova Entendendo Que você tem Velocidades Diferentes Né Às vezes Não é uma corrida Contra o tempo Às vezes É uma maratona Você precisa Apenas terminar Aquele processo Bruno Você tem Mais alguma coisa A falar Sobre Críticas ao processo Cobranças Etc Eu acho Que é o seguinte Tudo que a gente Falou Tanto na Minha apresentação Quanto na Prestação Memeliano Não são Não são Uma receita De borro Que você tem Que seguir A risca São coisas Que você Escuta Reflete E adequa A sua realidade Então Do mesmo jeito Que A gente Como professor De olimpíada Espera que os alunos Assistam nossas aulas De maneira crítica No sentido De não acreditar Fielmente No que o professor Fala Que o professor Pode errar Aqui também Eu acho Que Eu estou Meio que Sendo mal educado Falando por mim Para o William Mas Eu acredito Que vocês Tenham que assistir Essas duas Apacitações De maneira crítica Coisas que A gente Fala aqui A gente está falando De forma Heurística Mais por experiência Nossa Do que realmente A gente fez Algo científico Por trás E a gente tem A verdade É mais assim Uma ideia De ser um bate-papo E aí você Escuta o que a gente fala Pega o que você Achar que se adequa E descarta Aquilo que você Acha que Não se adequa Os professores Têm Como o Miriam Já falou várias vezes Eles têm O O maior conhecimento Possível Sobre a realidade deles Não somos novos Então Eu acho que vale a pena Fazer Essa reflexão E ver O que é que Pode ser feito Onde pode ser Modificada Essa receita De bolo Para cada Casa E que no final Do processo Quem realmente Importa É o aluno E a aluna Que está interessado Embarcar em todo Esse processo E que no final A gente está dando Diversas perspectivas Eu e o Bruno A gente conhece Diversos treinadores A gente conversa Com os treinadores A gente também Tira Algumas experiências Que Nos contextos Específicos Funcionam Mas assim Eu tenho críticas Porque eu olho Para o meu contexto E penso Que assim Putz Isso aí vai ser difícil Colocar Mas assim Que no final Das contas O aluno Está ali Como centro O aluno E aluno Está ali Como centro E a gente A gente faz o melhor De todo esse processo Para que No final das contas Você tenha Um curso Muito bem feito De olimpíada De matemática E que você Como professor Saia melhor Após um período De um ano Ou dois anos Para que você Enfrente nos próximos anos Nos próximos ciclos Com uma expertise Ainda Cada vez Bagagem maior Que você Enfrente Os próximos desafios E que você Também Isso é importante Que você Também Incentive Colegas Seus A ajudarem Você Certo A apoiarem Você No seu próprio Colégio A ajudarem você A fazer todo esse curso Em colégios diferentes Eu acho que é isso Gente Muito importante Olimpíadas culturais E científicas São jogos Sem perdedores Ok Eu não conheço Um aluno Que ficou Até o final De todo o processo E eu olho Assim Depois No futuro E falo assim Nossa Esse aluno Meu Deus Não gente Os alunos Eles acabam adquirindo Coisas incríveis Assim Experiências De matemática De conteúdos De matemática Experiências Escolares Ali De estar no grupinho De sair da aula Ir para a biblioteca Sair para a casa Do coleguinha Estudar Eu acho que Isso é importante Você professor Você também Você vai entrar em contato Com outros colegas Professores E falar assim Como é que eu faço Isso aqui Não estou entendendo Acontece com a gente também Eu acho que Fica só essa reflexão Total Críticas ao processo Nesse sentido Mas também uma reflexão Importante Nesse sentido Ok No final de mais um ciclo A gente Pega todas as boas experiências As melhores coisas Que a gente fez E a gente sempre A cada ano Vai fazendo um curso Cada vez melhor Ok Ouvindo colegas Tendo experiências Dos nossos alunos E É isso Bruno Eu acho que Foram Duas Duas palestras Assim Que Contemplaram Desde Dos bastidores Até Essa parte Dentro A microscópica Ali De seleção De problemas Que Eu acho que Eu Enquanto treinador Quando comecei Eu gostaria de ouvir Algumas dessas ideias Para pegar algumas Ter ideias críticas De outras E Enfim Ter um início Assim Instituir uma turma De olimpíada De uma maneira Mais compreensiva Sobre todo o processo Muito bom É Eu espero que As pessoas Tenham Os professores Tenham aproveitado E que Novos polos Olímpicos Surjam aí Pelo Brasil E que em breve A gente possa escutar Diversas outras histórias Que Ou começaram Agora Ou foram De certa forma Alavancadas Por esse Prolímpico Não só Nossas duas palestras Mas Todo o Prolímpico Que já está Já está na segunda Edição E eu espero Que Tenham mais Edições Aí Acho que O pessoal está gostando E assim Só uma consideração Final Até hoje Eu nunca recebi De um aluno Uma reclamação Do tipo De que Ele tenha se Arrependido De efeito Olimpíada de matemática Nunca Nunca ouvi falar Nem Nem de alunos meus Nem de alunos De outros Colegas Professores Eu nunca escutei falar De um aluno Ter chegado E ter dito Que se arrependia De ter feito Olimpíada de matemática Então Talvez Espero Continuar Não escutando isso O principal Bruno Eu chamo ele de Bruno Mas enfim Francisco Bruno de Moulanda Eu nunca ouvi também De um professor Treinador De olimpíada de matemática Que se arrependeu De ter feito isso Porque isso vicia Eles não param Ok E a gente espera Do fundo do coração Que você que está assistindo isso Seja Uma dessas pessoas Alunos incríveis Façam coisas incríveis E a gente espera Que você seja O responsável Para que você encontre Um aluno Ou uma aluna Que vão mudar Completamente de vida Por causa De olimpíadas de matemática Ok Com essa reflexão final Eu acho que a gente Termina por aqui Pode ser Bruno Pode ser Obrigado Emiliano Pela parceria Finalizamos aí Tchau pessoal Valeu Bruno Até mais gente Tchau 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 tchau